Oi gente, ótima segunda-feira pra todo mundo aí de casa, 11 horas em ponto, dia 21 de agosto de 2017. Você pode estar achando estranho, né? O que o Casagrande tá fazendo aqui, ó, no Bem na Hora? Mas vou te explicar, não tem problema não. Meu amigo Carlos Hernandes precisou se ausentar por alguns dias e falou o seguinte na sexta-feira. Falou, Casagrande, não vou poder apresentar o Bem na Hora na segunda-feira, mas quero que meus amigos fiquem em boa companhia. Tem como você fazer companhia? Pra quem acompanha o programa mais solidário da região, não tem como negar um pedido desse, né? Por isso tô aqui com você nessa segundona, claro, com sempre ótimas notícias pra gente começar a segunda-feira com o pé direito, com muitas histórias de superação, mostrando que é possível ter notícias boas nesse mundo tão difícil que a gente vive, né? A história que eu vou contar hoje pra vocês, que eu separei pra contar nesse Bem na Hora na segunda-feira, tem nome e sobrenome. A história da Jéssica, Jéssica Cuccioli, que em 2014 sofreu um grave acidente de moto depois de bater em uma caçamba e que venceu a morte e as sequelas do acidente. Essa jovem que nós estamos vendo, essa jovem linda que a gente acompanha a história, desde lá no comecinho eu trouxe no nosso SBT interior, quando tudo aconteceu. Olha só o sorriso estampado no rosto. Ela infelizmente foi vítima da violência no trânsito, vítima da inconsequência de pessoas aí que não respeitavam as leis e infelizmente, né, uma pessoa, um anjo da guarda passou pela vida dela e conseguiu dar um final diferente pra essa história. É uma história que emociona todo mundo, é uma história que é pra gente realmente parar e pensar, a gente fica reclamando muitas vezes, né, falando que a vida tá difícil, que a vida tá caminhando de uma forma ruim, mas quando você acompanhar a história que a Jéssica teve e mostrar como ela encarou tudo de frente, eu tenho certeza que você vai pensar de uma outra forma. Te convido a ficar comigo nos próximos 30 minutos desse programa de notícias boas, no programa Bem Na Hora Claro, que a gente traz aqui no nosso SBT interior. Olha, você que tá acompanhando o nosso programa pela TV, tá na correria, tá preparando o almoço, a molecada vai chegar da escola daqui a pouco, não tem problema. Acesse o nosso portal de notícias, sbtinterior.com, que lá você consegue acompanhar a nossa transmissão, onde quer que você esteja. Vai ali perto do fogão, coloca o celular em cima da pia, vai assistindo Casa Grande e as notícias aqui do nosso Bem Na Hora, enquanto prepara o almoço e, claro, sempre fica muito bem informado, né. Isso é fundamental pra esse comecinho de semana. Eu também quero te convidar a participar pelo nosso WhatsApp. Coloca pra mim, Califa. O telefone tá na tela, 18997307493, 18997307493. As nossas amigas aqui, a Rayane, a Gabriela e a Renata, já estão prontas pra receber a sua participação ao longo do nosso programa, ao longo dessa segunda-feira, no nosso Bem Na Hora. Aí quem tá em casa pode participar também da nossa plateia virtual, viu. Plateia virtual do Facebook já está aberta pra você que está nos acompanhando. Acessa lá, vai interagindo com a gente ao longo do programa e vai me contando o que você tá achando da história de hoje, da história da Jéssica, aquela jovem que deu a volta por cima, que daqui a pouquinho eu leio a sua participação. Rayane, posso mandar abraço pra quem tá em casa hoje? Pra quem tá acompanhando aqui o nosso Bem Na Hora? Selecionei algumas mensagens que chegaram pra gente aqui pelo nosso WhatsApp, pelo 997307493. Vamos lá, a Lilian, que mora no bairro rural Aliança 2, em Mirandópolis. Ela disse que assiste ao Bem Na Hora todos os dias. Tá mandando um beijão pra gente, um beijo também pra você que tá aí, viu, Lilian. Pessoal, também o Douglas de Coroados e a esposa dele, a Edna, que estão assistindo ao nosso programa nesse comecinho de semana. Um abraço, ó, bem apertado, viu. Um abraço pra você e seu Emílio, pra Dona Nilza e também pra Stephanie, que são de Álvares Machado, cidade vizinha, a minha querida Presidente Prudente. Álvares Machado sempre na audiência com a gente. E, claro, não poderia ser diferente nesse comecinho de semana. Olha, a Kelly de Martinópolis também mandou mensagem. Ela falou que tá com a Rosana também, de Pereira Barreto. E a Rosana de Salmorão também. Todo mundo ligado aqui no nosso Bem Na Hora. Pra terminar, ó, Aparecida do Oeste. Um abraço especial pro seu José de Almeida, que tá sempre ligado com a gente. E, claro, você que tá aí do outro lado. Por favor, fique com a gente e participe do nosso Bem Na Hora. E, olha, agora sim eu vou contar aquela história que eu falei no comecinho do programa. Uma história muito emocionante que você deve se lembrar. Nós mostramos aí nos telejornais, foi uma notícia que ganhou repercussão nas páginas dos jornais, capas aí dos portais de notícias e também nas emissoras de TV. É a Jéssica Cuccioli, que lá em 2014, gente, ela ganhou as manchetes de tudo que era notícia, né? Virou notícia em tudo quanto era veículo de comunicação. O que aconteceu? Ela tava de motocicleta, tava ali seguindo a rotina dela, no dia a dia, tranquilo, no caminho, como ela fazia todos os dias, quando, de repente, ela encontrou uma caçamba num local errado. Aquela caçamba de construção, que o pessoal vai lá e joga em Túlio. Então, tava lá num local errado e, infelizmente, ela bateu de frente. Ela teve um traumatismo crâniano, ficou entre a vida e a morte, mas surpreendeu a todos com a recuperação, que foi considerada milagrosa. Olha, eu te convido a você acompanhar essa história comigo aqui na Tela do Bem, na hora que eu tenho certeza que você vai se emocionar. Vamos ver. O que aconteceu comigo foi muito sério, muito grave. Eu posso considerar, assim, que eu cheguei e ver a morte aqui perto. Quem vê Jéssica assim, conversando e caminhando, mal consegue imaginar a proporção do acidente que ameaçou a vida da jovem em 2014, quando ela sofreu traumatismo crâniano depois de chocar a moto contra uma caçamba. Eu estava indo para a faculdade numa supervisão de estágio, na rua Dr. Luiz de Almeida. Quando eu perdi o controle da bis, num buraco e bati na quina da caçamba. A caçamba estava irregular. O milagre de Jéssica começou no momento do resgate. Logo após o acidente, um médico passava pelo local e providenciou todo o atendimento necessário para salvar a vida dela. Eu tinha uma rotina nessa época do acidente dela, em 2014, em setembro, que eu saía de casa, geralmente, umas seis horas da manhã, no máximo, para poder chegar no hospital, fazer a minha rotina, passar o pronto-socorro, ver os pacientes. E nesse dia, até pelo cansaço ou até pela providência divina, eu me atrasei. Eu acabei ficando um pouco mais tarde na cama e perdi o horário. E saí do meu horário habitual. Para sair de casa já estava claro. Geralmente eu saio quando está escuro de casa. E indo pela Rua do Fico, no trajeto habitual da minha residência até a Santa Casa, quando eu virei numa rua específica para poder pegar o caminho da Santa Casa, eu me deparei com a Jéssica já ao solo. O capacete dela tinha sido arremessado. Alguns populares já estavam assim do lado dela. Eu parei minha caminhonete, desci do carro. E já no momento eu vi que ela precisaria de uma cirurgia de imediato no crânio, que ela estava com trauma de crânio grave. Já a ambulância encostando, eu fui seguindo a ambulância com ela até a Santa Casa e já telefonei, mesmo da rua, para a minha instrumentadora retirar a paciente que seria operada. A paciente já estava pronta para a cirurgia, que eu ia precisar da sala para uma doente grave. Quando a pessoa ligou, disse que ela tinha sofrido um acidente que estava sendo levada para a Santa Casa. Mas quando eu cheguei lá na Santa Casa, a equipe de resgate estava lá, mas ela não estava mais lá embaixo. Estava só a equipe de resgate, com um saco preto desses de lixo na mão, com todas as roupas dela. Aí eu perguntando dela, o moço do resgate me entregou. Ele falou assim, está aqui as roupas dela. Eu falei, mas como assim as roupas dela? Mas cadê ela? Ele falou assim, ó, eu nem sei se ela está viva. O inesperado continuou acontecendo. A gente tinha a perspectiva de que ela ficaria com uma grave sequela, que ficaria com paralisia dos movimentos do lado esquerdo do corpo, foi a carótida direita que teve que ser ligada, que perderia a visão do olho direito e que teria também, possivelmente, sequelas cognitivas importantes, talvez alguma alteração de fala, de memória, inteligência e assim por diante. E no período inicial da UTI, já com dois, três dias, a gente começou a ver que ela estava evoluindo um pouco diferente, um pouco maravilhosamente bem, vamos assim dizer, né? E eu realizei um exame que se chama arteriografia para estudar essa circulação sanguínea do cérebro dela. E quando foi a minha surpresa, quando realizou a arteriografia, a artéria carótida esquerda, que deveria levar o sangue somente para o lado esquerdo do cérebro, estava levando sangue para o lado direito também, né? Fazendo o papel daquela carótida que teve que ser ligada no ato da cirurgia. O acidente, que trouxe sequelas e uma rotina difícil de tratamentos médicos, cirurgias e fisioterapia, também reacendeu na jovem uma vontade de viver e de vencer. Na época do acidente, eu nem tomava banho sozinha, por exemplo. Hoje eu tomo banho sozinha. Não me vestia sozinha. Hoje eu me visto sozinha. Hoje, graças a Deus, eu ando. No coração de Jéssica, o sentimento de gratidão. Doutor Rodrigo, médico que ajudou no resgate da jovem, se tornou parte da família. Imediatamente, ele ali, no momento. Então eu falo, é a mão de Deus, né? E todo o proceder depois, eu creio assim, que foi com a equipe médica, juntamente com o agir de Deus na vida dela. Porque, humanamente, você vê tudo que ela passou e sobreviveu ali, humanamente você não consegue. Eu costumo falar que ele foi um anjo, que Deus colocou ali na hora para me socorrer. E foi um anjo mesmo, né? Doutor Rodrigo estava lá no lugar certo, na hora certa. Eu não acredito em destino. Eu acredito realmente, independentemente da sua fé, eu acredito na mão de Deus que foi lá e colocou esse médico, esse especialista, na frente da vida dessa jovem, na vida dessa família. Você viu a dona Evane falando como foi que ela recebeu a notícia? Quando chegou no hospital, imagina o desespero em busca de informações sobre a filha Jéssica. E aí vem o pessoal do SAMU e fala, foi muito grave. Eu não sei nem se ela está viva. Ali o mundo cai para uma mãe, cai para toda uma família. Todo mundo fica ali pedindo para Deus realmente para colocar um bom resultado final, um bom andamento do tratamento e também do atendimento médico, para que a Jéssica conseguisse dar a volta por cima. E é isso que aconteceu. É uma história realmente muito emocionante, muito linda. E a Jéssica estava falando, falou muito bem, quando estava acompanhando essa reportagem nos bastidores, ela contando da dificuldade que se tinha e da vontade que ela tinha em voltar a fazer atividades do dia a dia, como tomar banho sozinha, colocar uma roupa sozinha. Imagine, para quem está acostumado com a correria do dia a dia, ela era estudante universitária, tinha uma vida corrida por conta do trabalho, quando de repente se vê dependente de outras pessoas, dependente da família. O mundo poderia ter caído, mas a história dela teve um final feliz. Um final muito bonito, que claro, serve de exemplo para todo mundo. Você vai observar que a Jéssica, ela não fala em nenhum momento em tristeza, não fala em nenhum momento em perder esperança. Pelo contrário, ela é um exemplo de otimismo para você que está em casa. Tem muita gente que fica falando, às vezes manda mensagem para a gente, conversa com a gente no Facebook, falando que a vida está difícil, que a situação está muito complicada, que às vezes está desempregado, ou está com alguma doença na família, que fala que tem vontade de largar tudo, chutar o balde. Mas não chuta o balde não, viu? Pega o exemplo da Jéssica, que mostra para a gente que realmente é possível ter otimismo, pensar positivo, claro, e conseguir dar a volta por cima. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre essa história, gente, porque, olha, é realmente muito, muito emocionante de verdade. A gente fica muito feliz em poder compartilhar com vocês que estão em casa, histórias como a da Jéssica. São tantas Jéssicas que nós enfrentamos e conhecemos ao longo da nossa vida, mas muitas vezes a gente não dá o devido valor para uma história como essa. Por isso, a gente resolveu colocar aqui no nosso Bem na Hora. Quero aproveitar e participar, convidar você a participar pelo nosso WhatsApp, 18997307493, ou então pode também participar da nossa plateia virtual, que hoje está bombando, viu? Muita gente participando pela nossa plateia virtual aqui do Facebook, muita gente de fora, inclusive, viu? Tem a participação do Ciro, que está com a gente, o Adrian, o Marciel, a Elis Regina Ruda, a Dilma Franca, Mozin Crispim, Patrícia está com a gente, a Leti está de Berlim, lá em Berlim, acompanhando a nossa programação pelo Facebook e passando, participando aqui pelo nosso Facebook, na plateia virtual do nosso Bem na Hora. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pela sua companhia. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre a história da Jéssica, mas antes tenho um recado especial para você, meu amigo que está em casa, viu? Vou falar de uma oportunidade única, Color Mac, que todo mundo já conhece. É parceira aqui do nosso Bem na Hora e agora está terceirizando a frota de caminhões para melhorar ainda mais a logística da empresa e vendendo a frota atual. É isso mesmo, viu? Color Mac está vendendo a frota atual e você, meu amigo que está em casa, pode ter um caminhão da Color Mac. Olha, ao adquirir um desses caminhões, você pode ser um dos parceiros Color Mac de transporte, tendo frete garantido. É isso mesmo que você ouviu? Já se imaginou dirigindo aí o caminhão da Color Mac tendo frete garantido? Bom demais, né? Você compra o caminhão e já sai com o frete garantido. Tem que aproveitar essa oportunidade. Você, minha amiga, que está acompanhando o nosso Bem na Hora, avisa todo mundo, viu? Avisa o maridão, avisa o tio, avisa o irmão, o filhão que está desempregado, avisa todo mundo. Fala, eu vi lá no Bem na Hora do Casa Grande que tem oportunidade muito bacana com a Color Mac. Chance agora, viu? Entre em contato com a Color Mac é a Color Mac facilitando a sua vida. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco eu volto com mais histórias do bem aqui no nosso Bem na Hora. Eu quero te convidar a ficar comigo porque durante o comercial, no meio do intervalo comercial, eu volto para te mostrar como a Jéssica é realmente uma guerreira que encara tudo da melhor maneira possível. Fica comigo que é bem rapidinho. Eu volto já. Já estamos de volta, Bem na Hora. Agora 11 horas e 19 minutos. Daqui a pouquinho tem as notícias de toda a nossa região no SBT Interior 1ª edição. Tem muita informação, infelizmente, com acidentes aí nas estradas e também avenidas da nossa região. Daqui a pouquinho eu trago as informações para você. E hoje, você que está acompanhando o nosso Bem na Hora, viu que o Carlos Hernandes teve que se azentar. Por isso, eu estou te fazendo companhia nessa segunda onda. Olha, eu estou contando a história da Jéssica. Me dá as imagens da Jéssica para quem está chegando agora. Essa jovem, essa guerreira, viu? É uma jovem que poderia ter tido um final muito triste, mas graças a Deus, graças a um anjo da guarda e também a força de vontade e a fé que ela teve, ela conseguiu dar a volta por cima. Quem olha para a Jéssica desse jeito não imagina, né? Não imagina a história trágica que ela viveu quando sofreu um acidente de moto. Ela estava andando de moto, bateu contra uma caçamba, pessoal, que estava colocada de maneira irregular em uma rua movimentada de Arasatuba. O que aconteceu? Teve traumatismo crâniano, mas um anjo passou pela vida dela e hoje ela já está desse jeito. Está super bem, viu? Teve aí um desenvolvimento, está se desenvolvendo cada vez mais e superando a cada dia um desafio diferente. É muito gostoso poder contar histórias como essa. Eu ainda não sou pai. Vou conversar com o Marquinho. Vem cá comigo, Dodô. Vamos fugir aqui um pouco do nosso script. Marquinho, deixa eu ver até onde eu posso ir com ele. Aparece aqui, Marquinho. Vem desse lado aqui. Vamos conversar com quem está em casa. Deixa ele travar a câmera para conversar com a gente. O Marquinho é pai, né, Marquinho? Também. Quando você vê uma história como essa, assim, como a gente está observando da Jéssica hoje, no coração de pai, o que passa, né? Porque, independentemente se é com o nosso filho ou não é, quem tem um filho em casa e vê uma história como essa também fica bastante emocionado, né? Muito emocionado. E a preocupação é grande, né? Todo dia, mas, graças a Deus, ela teve um grande milagre. O Marquinho falou uma palavra muito certa. Milagre, né? Emociona qualquer um. Exatamente. Mas quem estava aqui nos bastidores, estava ali, ele é super durão, assim, um cara super firme, mas fica emocionado quando vê uma história como essa porque é uma história muito linda. E isso que é legal, isso que é bacana compartilhar com você que está em casa. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma reportagem que a nossa equipe preparou para mostrar como é que está a Jéssica hoje, viu? A Jéssica voltando ao ambiente de trabalho. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso porque antes tem um recado especial para você aí de casa. Vamos falar de economia, gente? Mas a economia que eu estou falando é economia de verdade, viu? Sua compra do mês vai ficar muito mais barata. Chegou o aniversário super mufato. tem até 5 milhões em descontos do Clube Mufato. E olha, gente, Clube Fato está aí, viu? Com mais de mil ofertas para você. Nunca o mercado fez isso aí antes. Confere. Chegou o aniversário inédito Mufato. Nunca o mercado fez isso antes. É pura negociação. Acesse 5 milhões em descontos Clube Fato. São mais de mil ofertas para você. Leite Jussara, zero lactose, um litro, dois e noventa e oito. Vejão Rosalito, um quilo, dois e noventa e oito. Arroz Tio João, cinco quilos, Clube Fato, 15% de desconto na segunda unidade. Sai por R$ 13,58. Cápsula Dolce Gusto, Clube Fato, leve quatro, pague três. Conforto concentrado 500ml, Clube Fato, duas ou mais, R$ 5,99. Aniversário inédito Mufato. É muito desconto. E bota desconto nisso. E para se cadastrar no Clube Fato é muito fácil. Em pouquíssimos minutos você já pode aproveitar essas incríveis ofertas. Então já sabe, né? Economia, variedade, qualidade você encontra no aniversário Super Mufato. Corre e aproveite. Tem até 5 milhões em descontos no Clube Fato certas para você. Super Mufato, faz bem feito. Vamos então agora continuar com a história. Segunda parte da matéria sobre a Jéssica, que é uma verdadeira guerreira. Deu a volta por cima e surpreendeu a todos, inclusive aos médicos, depois de sobreviver a um grave acidente. Vamos dar uma olhada. Desistir não faz parte da realidade da Jéssica. Depois de ficar dois anos afastada da empresa onde trabalhava e de um longo período de tratamento, a jovem conseguiu voltar a trabalhar e ainda por cima terminou os estudos, a faculdade de psicologia. Não foi nada fácil, pois eu sentia muita dor de cabeça, eu tive uma série de estágios obrigatórios para concluir, mas com muita luta e muita fé com a ajuda dos meus pais, principalmente da minha mãe, eu consegui concluir. Como que foi para você depois de conseguir o diploma, retomar ao trabalho, as portas aqui não se fecharam para você? Não, de maneira alguma. O pessoal aqui da empresa foi muito receptivo comigo. Eu fiquei com um pouco de medo, insegurança, com o que eu encontrar aqui, mas de maneira alguma, em nenhum momento, eles fecharam as portas para mim. Conforme vai se desenvolvendo na empresa, a responsabilidade vai aumentando. Aqui, Jéssica aprende um pouco a cada dia e também ensina muito sobre superação. A gente está muito feliz de estar participando dessa evolução do tratamento dela. Desde quando ela entrou na empresa, a gente colocou em horário diferenciado, atividades mais simples e a gente agora está vendo uma evolução cada vez maior e com isso a gente está aumentando a complexidade dos trabalhos e a gente está muito feliz nesse ponto aí. Realmente, é muito importante que a empresa dê oportunidade ao funcionário porque não é só uma questão de trabalho em si, mas o trabalho ajuda muito na recuperação. Quando a jovem ficou no hospital, uma corrente de oração foi formada num ambiente de trabalho. Um gesto de solidariedade que fez crescer a fé e a esperança na recuperação. Eu me lembro de um dia em que foi um pouco antes de terminar a nossa jornada de trabalho, mais ou menos uns 15 minutos antes de terminar, em que praticamente todas as pessoas do administrativo puderam ser liberadas e elas vieram até aqui nessa sala e cada uma fez a sua oração da sua maneira, de acordo com aquilo que cada uma acredita. Mas mesmo em toda essa diversidade de oração, todas elas oravam por uma mesma coisa, que era a Jéssica, para que ela voltasse, para que Deus a restaurasse, para que ela pudesse continuar a vida dela. Para os colegas de trabalho, encontrar a Jéssica triste ou desanimada é praticamente impossível. A Jéssica, na verdade, eu acho que do nosso setor é a pessoa mais animada. Todo dia de manhã ela chega bem animada, ela conta bastante história, ela faz piada dela mesma, de tudo o que aconteceu com ela. Na verdade, ela encara tudo com muito bom humor, né? E eu acho que esse é o segredo para ela conseguir estar se desenvolvendo e melhorando a cada dia. E se depender da jovem, não vão faltar motivos para comemorar. A vida, por si só, já é um milagre que desperta gratidão e amor. Teve dias que eu pensei em desistir, mas a minha fé em Deus foi o que não me fez desistir. Se eu tivesse desistido nas vezes que eu fiquei triste, eu não estaria vivendo tudo isso. Eu porque estar na minha casa depressiva. Mas a gente não pode desistir. Que abraço gostoso, que história linda, né? Esse abraço de mãe e filha mostra realmente, selam toda essa história. A mãe dela não desistiu nunca. Enquanto a Jéssica estava lá internada, se tratando para tentar dar a volta por cima, a mãe também continuou correndo. O que ela fez? Começou a pesquisar na internet empresas que faziam próteses cranianas. Foi atrás de uma, atrás de outra, foi mandando e-mail para essas empresas até que uma das empresas respondeu a esse e-mail. Foi então que ela foi lá, conheceu, a equipe dessa empresa conheceu a história da Jéssica para conseguir fazer aí então essa prótese craniana para ela. Ela está super bem, gente. Está aí dando a volta por cima, surpreendendo a todos e como os colegas de trabalho falaram. Ela é uma alegria só. Quando chega, o ambiente vai para cima. Então para você, que está conversando comigo ali do outro lado, está tristinho hoje? Está um pouco cabisbaixo? Está falando aí que está tudo muito difícil, que não tem mais como continuar? Pelo contrário, pega o exemplo da Jéssica, respira fundo, fala, olha, tem gente em situação pior que a minha. Coloca ali na frente de tudo que está acontecendo, na frente de todos os problemas, coloca a força de vontade, a esperança por dias melhores e claro, a certeza de que com certeza não há mal que dure para sempre. Por isso eu tenho certeza que você que está em casa vai parar e refletir. Reflete mesmo que não adianta ficar reclamando, viu? Reclamando aí gratuitamente, falando dos problemas, pelo contrário, veja sempre pelo lado positivo das coisas que assim, quem sabe, o seu dia será muito, muito melhor mesmo, viu? Tem muita gente participando aqui do nosso Bem na Hora, mas já são 11 horas e 28 minutos, está acabando o programa. Foi um programa tão gostoso, história muito bonita da Jéssica, para a gente começar a semana aí com muita força de vontade, começar a semana para cima, afinal, temos alguns dias aí pela frente e você que está aí em casa, obrigado, obrigado mesmo pela companhia, mas eu quero te convidar a continuar ligado na tela do nosso SBT Interior. Eu vou tomar uma água rapidinho, em 3 minutos eu volto, pode contar aí no seu relógio, viu? Em 3 minutos eu volto com as principais informações de toda a região oeste e noroeste paulista com o nosso SBT Interior, primeira edição, e logo depois da dobradinha do Casa Grande, tem a Mira Filizola com o nosso SBT e você. Então, se você quiser rever essa reportagem que eu te mostrei hoje, é só acessar nosso portal SBT Interior.com, clicar em bem na hora e assistir, compartilhar, colocar aí no seu Facebook e mostrar que histórias como essa fazem a diferença do nosso dia a dia. Fica comigo que eu volto já já. Um bom dia para você. Até já.